O conhecimento da Pela de Rão, como você vai entrar na televisão? Aprenda, olha aí. Olha o moleque, olha a irmã. Essa irmã de óculos, entendeu? Enxerga bem, já acertou a irmã. Olha lá. Olha agora, o imensio que vou. Ele falou que é imensio, que é o imensio que ele. E, olha lá, não acerca como se der para ele. E a música vai entender, não tem? Aí, olha, é o seu jeito. E aí, olha lá. Agora. Onde vai? Onde vai? É para. Isso. É verdade, só sobrou. A porta também, tá? Olha aí, mista. Olha aí, para você. O chifre aí, para testar. E aí, olha lá. O chifre aí. O chifre aí. O chifre aí. O chifre aí, olha lá. O chifre aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.